Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia, preocupa fãs e mostra cicatriz. Nesta última edição de A Praça é Nossa, os telespectadores sentiram falta de Carlos Alberto de Nóbrega, que está em recuperação de uma cirurgia na cabeça. No programa desta quinta-feira, o célebre apresentador apareceu nos momentos finais do programa. Usando um boné, Carlos Alberto falou sobre a queda e a cirurgia, e finalmente eu apareci. Aconteceu um acidente comigo, como vocês sabem. Levei um tombo muito feio. E Deus me ajudou mais uma vez, disse no vídeo gravado em casa, sentado em um banco muito similar com o do programa. Carlos relata que ao cair colocou a mão na cabeça para se proteger, mas mesmo assim a cirurgia foi necessária. Mesmo assim eu tive dois coágulos. A gente achava que ia parar mas continua, quase não consegui terminar as gravações, porque os coágulos estavam aumentando e eu tive que ser operado, explicou. Ao tirar o boné para mostrar a cicatriz, ele brinca, olha o que eles acharam dentro da minha cabeça, e mostra um parafuso, estou com um parafuso a menos, fala rindo. Depois de uma queda em casa em novembro, o apresentador foi submetido para a retirada dos coágulos na cabeça. O artista recebeu alta no início deste mês. Se chegou até aqui, clique no maisinho e nos siga. Quer aprender como monetizar seu TikTok e ganhar em dólar? Mesmo sem aparecer nos vídeos. Conquiste a sua tão sonhada liberdade financeira. Acesse agora o link no nosso perfil.